Olá galera, aqui quem fala é o professor Moacir e hoje vou comentar com vocês um assunto dentro da biologia que é bem cobrado nos vestibulares, que é o assunto que fala sobre as alterações cromossomiais, ok? Então o que são essas alterações de cromossomos? Nada mais são do que as anomalias, né? E essas anomalias, elas ocorrem de forma que você tenha uma alteração no cariótipo do indivíduo, certo? Então, ó, das principais, né, vou comentar justamente as principais com vocês e até as mais cobradas, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó, o indivíduo humano, né, a espécie humana e tal, nós temos aqui no caso uma quantidade X, né, de 46 cromossomos, sendo que desses 46 cromossomos, dois são sexuais. Então o cariótipo do indivíduo, ele é dado de forma que você tem 44 cromossomos autossômicos, né, e mais dois cromossomos que são sexuais. E esses mais dois cromossomos que são sexuais, obviamente, são responsáveis pela determinação do sexo do indivíduo, ok? Vamos lá. Acontece o seguinte, existem alguns indivíduos que vão ter 47 cromossomos, então, ó, mas esses 47 cromossomos, eles estão distribuídos de formas equivalentes e dependendo do local onde esses cromossomos encontram-se a mais ou a menos, nós vamos classificar, então, a respectiva síndrome, certo? Então, nesse exemplo que eu disse, ó, existem alguns indivíduos que vão ter 47 cromossomos, no caso, lembra que eu disse anteriormente que nós temos 22 cromossomos, que nós chamamos de cromossomos autossômicos. Vamos lá. Se o indivíduo apresenta, por exemplo, par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 22, todos normais, o indivíduo nasceu normal, sem alteração alguma. No entanto, se essa alteração acontece lá no cromossomo 18, certo? Nós temos aqui o que nós chamamos de síndrome de Eduardes. Então, ele vai ter par 1, par 2, par 2, par 21, normal, ou par 17, normal, par 21, normal, par 22, normal. E quando chega no par 18, ao invés de ter aqui o parzinho de cromossomos, nós temos 3. Por isso que essa síndrome é chamada de trissomia do cromossomo 18. Então, a síndrome de Eduardes, ela é classificada como sendo uma trissomia do cromossomo 18, certo? Bem, ela tem uma proporção, ela vai afetar, aí, no caso, 1 para cada 8 mil nascidos, né? Ela predomina bastante no sexo feminino, mas pode acontecer também de manifestar-se no sexo masculino também, certo? Ó, dentre algumas características da síndrome de Eduardes, nós temos, então, uma baixa estatura, uma cabeça pequena, uma zona occipital muito saliente, né? Uma orelha baixa, alguns defeitos oculares, né? O palato, no caso, a boca, ou essa região aqui da boca, bem estreita, o maxilar recuado, e as crianças nascem aí com baixo peso, né? Aproximadamente de 2,3 kg, certo? Pode ter ainda uma acentuada má formação cardíaca, uma anomalia renal, e algumas anomalias aí do aparelho reprodutor, certo? Vamos lá. A maioria desses casos, as crianças, elas têm um tempo de vida curto, ou ainda elas nem nascem, né? Têm um aborto espontâneo e tal. Bom, existem alguns registros que algumas sobreviveram por mais de 15 anos, certo? Então, assim, essa síndrome existe, ela afeta 1 a cada 8 mil nascimentos, e ela está lá no cromossomo 18, então, portanto, trissomia do cromossomo 18, certo? A segunda alteração que eu vou comentar com vocês, ela acontece no cromossomo 13. Então, o indivíduo vai ter também 47 cromossomos, né? Ou, no caso, 45 autossômicos XX ou XY, que vai dar 47. Se a alteração está no cromossomo 13, nós temos a síndrome de Patal, certo? Então, a síndrome de Patal também, ela vai acontecer aí, numa proporção 1 a cada 6 mil nascimentos, no caso anterior era 1 para 8 mil, certo? Lógico que são dados, né? E a maioria das crianças, elas já falecem ali após um mês de vida, e outros 70% aí com 6 meses de vida ou mais, né? Então, os casos aí de morte, eles são bem evidentes, certo? Vamos lá. Alguns ali conseguem sobreviver por mais tempo. Existe um caso registrado de uma pessoa que viveu por 10 anos, certo? E dentre os fatores que poderiam contribuir aí para essas alterações cromossomiais, estaria aí uma idade de gestação para a mãe bem avançada, né? Então, uma idade materna avançada estaria mais propícia aí para a ocorrência dessa síndrome, certo? Mas não que seja aí como regra o que nós estamos comentando, mas seria aí uma das formas que poderia ocorrer aí para o desencadeamento dessa síndrome, certo? Vamos lá. E a nossa terceira síndrome que acontece no cromossomo autossômico, ela acontece exatamente no cromossomo 21, e essa síndrome que acontece no cromossomo 21, nós vamos classificá-la como sendo a síndrome de Down. Então, vamos lá. Trissomia do 18, Edwards. Trissomia do 13, Fatal. Trissomia do 21, Down. Certo? Então, na síndrome de Down, por exemplo, pode acontecer alguns problemas, né? Que são problemas cardíacos, né? Ou congênitos, alguns problemas respiratórios e tal. Mas, por fim, na verdade, é da síndrome que é a mais conhecida, assim, por todos, porque as pessoas, elas conseguem ter uma vida, tipo, dentro do normal, né? Desde que elas sejam acompanhadas ali por um profissional especializado, desde o seu início da vida, por um tempo ali. Então, elas são inseridas no mercado de trabalho. Então, é uma síndrome que é bem... Bem, então, essa síndrome de Down, no caso, é a mais conhecida por todos, né? Até porque as pessoas, elas têm a vida dentro do normal, né? É lógico que com algumas limitações, mas que são superadas aí de acordo com o acompanhamento que é feito aí com cada criança desde o seu início da vida, ok? Vamos lá. A proporção dessa síndrome é de 1 para cada 800 bebês. Então, veja que nós tínhamos a síndrome de Edwards, que era 1 para 8 mil. A síndrome de Patal, 1 para 6 mil. A síndrome de Down, então, ela é a mais comum, ou seja, 1 para cada 800 bebês. Então, a maioria desses casos vai acontecer o mesmo aí por um acidente genético. Então, não tem como a gente prevenir o problema. Então, não tem como falar a culpa é do pai ou a culpa é da mãe. Não, acidentes genéticos acontecem aí com todos os indivíduos, ok? A não ser mesmo que o indivíduo faça um processo aí de fertilização vitro, né? Então, mas sim, acidente genético, então, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Temos mais uma síndrome ainda, pessoal. É a síndrome chamada da síndrome de Turner. Então, mas o que consiste essa síndrome? Então, veja só. Os cromossomos autossômicos estão normais, os 22 pares. Mas lá no cromossomo X, ao invés de ter o par XX, eu tenho apenas um X. Então, esse apenas um X vai me caracterizar aí a síndrome de Turner, ok? Então, veja só, pessoal. A síndrome de Turner, então, ela acontece lá no sexo feminino. Certo, afeta apenas meninas. A proporção é 1 a cada 2 mil nascidos vivos, né? Dentre as características, esses indivíduos terão baixa estatura, né? Por volta aí de 1,47, né? Algum excesso de pele aí na região do pescoço, né? O que nós chamamos de pescoço alado, né? Que unido aqui ao ombro e assim por diante. É um tórax largo. Os mamilos, então, eles são separados, ok? São algumas das características aí que poderiam ocorrer no indivíduo que tem a síndrome de Turner, né? Nesse caso, eles também terão óvulos ou ovários sem óvulos, né? Em desenvolvimento. Algum defeito renal. E alguma proliferação de vasos sanguíneos aí que poderiam também acontecer aí neste indivíduo. Certo? Vamos lá, acompanhamento. Na síndrome de Turner, são raros os casos em que possa acontecer um comprometimento mental, certo? Então, lógico, vai haver uma dificuldade de orientação exata, né? Então, os testes matemáticos, eles são imprecisos. No entanto, o teste de inteligência verbal, ele é normal, né? Em alguns casos aí, é feito também uma reposição, no caso de hormônios, principalmente os hormônios de crescimento, quando a criança chega aí à idade de 14 anos, certo? E em alguns outros casos, é feito uma retirada, uma cirurgia plástica para retirada daquele excesso de pele no pescoço, ok? Ó, mais uma síndrome, pessoal, que também não está no cromossomo autossômico, e sim no cromossomo sexual, é a síndrome de Klinefelter. Então, a síndrome de Klinefelter consiste no indivíduo do sexo masculino apresentar o cromossomo XY, e além do XY, apresentar mais um X. Então, XXY, certo? Então, ó, é a síndrome de Klinefelter. Então, ela vai acontecer a seguinte situação. O homem vai apresentar o testículo pequeno, pouco desenvolvido. Alguns problemas poderão ocorrer aí na fala e no desenvolvimento aí da leitura, obviamente. Uma estatura bem elevada, né? Pode acontecer algum déficit auditivo, uma baixa densidade óssea, e por fim aí, a infertilidade, certo? Também são utilizados em algumas situações com o uso de alguns hormônios sintéticos, ok? Vamos lá. Temos mais uma anomalia, também ocorrendo no cromossomo sexual, que é a anomalia numérica, né? Então, essa anomalia poderia ser, por exemplo, o XXX, ou seja, ao invés de 2, termo 3. E poderíamos ter ainda, além do triplo, ter 4 ou 5, e assim por diante. Então, a síndrome do XXX, o indivíduo apresenta uma aparência normal, certo? Então, ele tem as características sexuais, são femininas, né? As mulheres tendem a ser daltas e são pérteis nesse caso, ok? Temos também uma outra síndrome, que é a síndrome do duplo Y. Então, a síndrome do duplo Y consiste no homem ter, além de 1, ter mais um cromossomo Y. Então, também no cromossomo sexual, XYY, certo? Dentre as alterações, o homem teria ali uma estatura elevada, alguma displasia auricular, poderia ter algum distúrbio comportamental ou intelectual, no caso. O que daria, por exemplo, o que viria, então, ligado ao seu comprometimento cognitivo, correto? Bem, todas essas síndromes, pessoal, elas podem ser diagnosticadas ainda no período pré-natal, quando a mulher faz o ultrassom, né? E esse ultrassom, no caso, poderia ser feito com a translucência nucal. Então, na translucência nucal, é feita ainda durante o período pré-natal, e durante esse período os médicos vão observar, sim, o crescimento dessa região aqui, que é da nossa nuca, certo? Então, visto que está fora do normal, o médico vai realizar o exame de cariótipo, caso o indivíduo queira realizar o mesmo, ok? Bem, pessoal, além dessas alterações que nós citamos aí nos cromossomos, né, a síndrome de Ward, de Dow, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, do XXX, do duplo Y, a síndrome de Patal e assim por diante, nós temos algumas outras alterações que nós vamos chamar de erros cromossônicos, certo? Então, dentre essas alterações, que são os erros cromossônicos, nós teremos a deleção, que é quando o indivíduo, quando esse cromossomo perde genes na meiose, correto? Nós teremos ainda a inversão, quando parte desse cromossomo se quebra, sofre uma rotação de 180 graus, e se solda novamente a posição invertida, certo? Nós teremos a translocação, quando parte desse cromossomo, ela sai de uma região abaixo e vem acima, certo? Então, ela sai daqui e vem para cá, isso aqui nós chamamos de translocação, o que poderia causar ainda uma variabilidade genética nas espécies, né? Então, assim, na verdade, nem toda mutação seria, digamos que, algo que é maléfico para uma espécie, né? Então, algumas mutações, elas são benéficas e tal. E nós teríamos ainda a duplicação, né? A duplicação, no caso, seria parte duplicada, ou seja, parte do cromossomo, ela é duplicada. Então, essa duplicação, ela tem a ver aí com, ela pode originar-se lá pelo processo de frosting over, que é o responsável por manter a variabilidade genética na espécie, ok? Então, olha só, pessoal, resumindo. Vocês devem lembrar, então, as síndromes, então, eu vou lembrar alteração no cromossomo 18, do Edwards, no cromossomo 13, Fatal, no cromossomo 21, Dow, no cromossomo sexual, X0 ou um X a menos, a síndrome de Turner, um X, ou melhor, a presença de um X a mais junto com o Y, síndrome de Klinefelter, correto? X, XXX, XXX, XY, duplo Y, e ainda os erros promossônicos, que poderiam, então, ser a duplicação, a inversão, certo? A deleção, e nós poderíamos ter ainda a translocação, ok? Então, olha só, pessoal, espero que tenham compreendido, e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.